Vai, Nola! Vai, Nola! Atenção! Maria Eduarda Madira, Ana Mestre de Alvaz e Letícia Pimenta Borges. Provençam dirigir para a pregação. Vai, Nola! 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 Mãe do! 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 Mãe Em terceiro lugar, João Araújo, Nataliza, Peixinho Zorado. Em segundo lugar, Vitor Paulo, outro mês, Vicente. E o campeão da prova, para a equipe de calvação, Chico Cruz. Amém, cartera!